Bom dia, 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 bom dia. Ó, uma ótima semana pra todo mundo, que seja uma semana repleta de alegria, de muita saúde, muitas realizações, muitas bênçãos, tá? Às vezes é bom. Você vai querer, menino? Não! Ou é de lascar. Tiagão. Esfirra, velho. Você quer tomar banho? Você nem gosta, né? Você pode comer, viu? Ah, gente, é loucário. Com os bracinhos. Você pode comer, viu, João? Esfirra. Vou comer, gente. Você pode, você é magrinho, ó, você até seu gogózinho tá, gogó de galinha. Olha aqui. Não, pô, o moço. E eu e você, gato? Temos uma tendência mais pro leitão, nós... Papo. Nós vamos segurar, tá, pai? Vamos. Tá fazendo o que aí, amor? Chazinho pra nós? Porra. Oi. Nossa, tô muito feia. Tá, não? Tô sim. Eu que tô, sem barba, tamanho da minha cara. Não, tá magra a sua cara. Hoje estamos completando quatro meses de casado. Na verdade, ontem. Não, ainda não passou de meia-noite. O que vocês têm... O que você tem pra falar pro seu marido? Parabéns pra me ter. Tô brincando, te amo. E você tem que falar pra mim? Parabéns pra me ter. Ah. Também te amo. Você não falou que é brincadeira? Brincadeira, né? Tá bom, ok. Parabéns pra me ter. Parabéns pra me ter. Parabéns pra me ter. Parabéns pra me ter. Obrigado.